Você quer saber o que as minhas noivas recebem no meu pacote de entrada? Fala aí, meu povo! Olha o Eduardo Vanassi, aqui de novo. Bem-vindos ao Fotologia Vlog. Quase o final de ano, aquela coisa, né? Confusão de final de ano, Natal, primeiro do ano, família reunida, discussão desnecessária, aquela coisa toda que a gente já conhece no final do ano. E o fotógrafo, todo fotógrafo no final do ano, ele tem uma coisa que sempre acontece, que é o seguinte, as noivas querendo receber os álbuns todos até o Natal pra levar na casa da mãe pra mostrar. Eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas isso é uma coisa cotidiana, uma coisa corriqueira que vem acontecendo aí ao longo dos anos dentro da minha carreira de fotógrafo. Eu sempre sei que quando chega lá no mês de outubro, novembro, então essa é a primeira dica do vídeo, já que vale pra você anotar aí. Quando chega em outubro, novembro, eu procuro avisar as minhas clientes, diz, olha, que seguinte, se você quiser receber o álbum até o Natal, seria legal você mandar a relação das fotos, aprovar esse livro que eu te mandei já faz tempo aí e tal, né? Pra que a gente consiga imprimir. Mas enfim, e aquelas clientes que já receberam? Eu gravei um vídeo anteriormente, que tá aparecendo em algum lugar aí, que é um vídeo relativamente antigo, eu tô magrinho lá ainda, nos tempos da penumbra, aonde eu te mostro o que eu entrego pras minhas noivas, o que eu entrego pras minhas noivas num pacote mais completo, um pacote com ensaio, uma coisa com livro de convidados, uma coisa um pouco mais elaborada. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu entrego hoje, dezembro de 2019, para as minhas noivas que fecham o pacote básico, o meu pacote de entrada. Mais uma vez eu quero repetir pras pessoas que eu tenho um pacote de entrada, com um valor um pouco mais alto, eu me posiciono como líder aqui do meu mercado, como um dos líderes, né? O meu mercado é bem grande, então pode ter mais do que um líder, né? Vários fotógrafos aqui disputando essa posição de liderança. Se você quiser baixar a minha proposta de orçamento, juntamente com várias outras propostas de orçamentos de outros fotógrafos, vai estar o link aí na descrição do vídeo, pra que você possa baixar essas propostas de orçamento. E você vai ver ali, esse é um pacote que eu cobro a partir de 10 mil reais. Então esse é o pacote de entrada, ele custa 10 mil reais à vista. E eu vou mostrar pra vocês o que inclui nesse meu pacote de entrada, como funciona esse meu pacote de entrada, e também se você quiser ver outros pacotes, você pode baixar esse kit aí. O legal desse kit de orçamentos que você baixa aí, é que tem também um pedacinho, uma mini aula minha, onde eu explico pra você como você vai fazer pra montar o seu próprio, a sua própria proposta de orçamento. Então pode ser bem legal, bem dinâmica, bem didática pra você aí. Vamos conferir então o que eu entrego pras minhas noivas no meu pacote básico de orçamento. Então nós vamos começar por ele, pelo grande protagonista aí da história das entregas, que é a embalagem. Não, não, não é a embalagem. Mas a embalagem também faz parte, então você pode perceber aqui que as minhas embalagens elas são personalizadas, tal. Confesso que hoje já não gosto mais tanto dessas embalagens quanto já gostei uma vez. Tem um grande colega, amigo, Guilherme Bastian, que faz uma embalagem muito mais legal, com um apelo muito mais emocional, que eu gostei bastante, provavelmente eu devo copiar ele assim que essas aqui terminarem. Mas a minha embalagem é personalizadinha, bacana, tal. E aqui dentro, como eu falei, tem o protagonista da parada toda, que é o álbum. Esse aqui é um estojo de Jequitibá Rosa, feito lá na Indimagem. É um estojo bem exclusivo, gravado a laser, monograma dos noivos, vocês podem perceber. Essa identidade visual, ela foi desenvolvida pela Aline Budzin, que fez a edição desse álbum. Eu procuro sempre delegar a edição dos meus álbuns para uma profissional aí da área, alguém que realmente entenda. Não que eu não tenha competência para fazer essa edição, você está entendendo? Mas eu prefiro pegar uma profissional que trabalhe com isso, que tenha todas as artimanhas da montagem dos álbuns, tenha aquele bom gosto que a gente já espera de uma designer, né? Que seja realmente especialista no assunto. Eu procuro sempre usar especialistas para fazer o meu trabalho. E vocês vão perceber também que os produtos que eu procuro utilizar na minha linha de produtos que eu integro para os noivos, são sempre produtos de altíssima qualidade, justamente em função do posicionamento de mercado que eu busco, que é um posicionamento de mercado premium. Agora, abrindo aqui o estojo, a gente percebe o livro, que é um livro no padrão HD da Indimagem, um livro em couro legítimo, também gravado a laser, com uma outra identidade visual, que ela foi desenvolvida também pela Aline, em função da decoração dos noivos e tal, uma identidade visual diferenciada. Agora, esse livro, a gente consegue perceber aqui, que ele foi também editado pela Aline, desde a primeira página e tal, tudo pensado numa dinâmica bacana, tudo pensado aí em ser apreciado e utilizar todo o diferencial aí da linha HD da Indimagem. É a linha mais cara de álbuns da Indimagem, a linha que realmente eu gosto, é a linha realmente que eu procuro utilizar para todos os meus trabalhos. Faz parte do meu processo de encantamento, que eu estou aproveitando e organizando esse material para organizar para a minha noiva, eu passar aqui um perfuminho na base do álbum, tá vendo? A base do álbum é de tecido, então o que eu faço para fazer aquela média, né? Eu pego um perfuminho, um perfuminho importado aqui, uma milha, Paco Rabanne, como é que fala, Manuca? Paco Rabanne, não, não consegue, né, Moisés? Minha misericórdia. Tom, como é que faz para passar isso? Tá. Beleza, então vamos passar o perfume do Tom. Não é esse perfume especificamente que eu passo nos meus álbuns, tá entendendo? Eu tenho um outro cheirinho, mas eu quis fazer uma média na gravação do vídeo e quis passar um Paco Rabanne, entendeu? Então vamos passar o Paco Rabanne aqui no álbum. Feito isso, guardamos aqui o nosso livrinho. Gosto muito desse estojinho aqui, gosto muito desse estojinho aqui por ter essa sabinha aqui para poder largar o álbum dentro, né? E este é o livro que eu entrego para as minhas noivas. A segunda sacola que eu entrego para os meus noivos, ela contém os porta-retratos. Que porta-retratos são esses? Esses porta-retratos são mimos que eu dou de presente para os meus noivos. Olha só que bacana. Aqui eu vou entregar porta-retratos com fotos da família para eles entregarem de presente para os pais, né? Então eu tenho aqui para o pai dela, para a mãe dela, para o pai e a mãe dele. E eu tenho também um porta-retrato com uma foto do casal para que eles entreguem junto. Então os pais vão ter, além de uma foto da família, os pais vão ter também uma foto do casal para deixar lá na estante. Isso é um amor, né? Todas as vezes que alguém for na casa dos pais, vai ver uma foto bonita do casal e vai pedir, pô, quem foi o fotógrafo? Isso acaba gerando um marketing bem positivo. Além disso, eu tenho mais esses três porta-retratos, eu tenho também dois porta-retratos extras que são de duas fotos que eu acho bem legal, que eu gostei lá do dia do casamento, que eu vou entregar para que eles coloquem lá no escritório e na mesa da sala, lá na espelheira, sei lá onde eles preferem, entendeu? Então esses dois porta-retratos são estrategicamente pensados para que o noivo coloque lá no escritório dele, o noivo é dentista, coloque lá no escritório dele, e o outro ou vai para o escritório da noiva ou vai lá para a sala do casal, né? Então esses porta-retratos são bem importantes para mim, eu acho bem legal, eu acho que o casal, eles iam mandar fazer esse material de qualquer forma, você está entendendo? Então eu já adianto e faço esse mimo para o casal, né? E a terceira e derradeira sacola que eu entrego no meu pacote básico aqui para os meus clientes é essa sacola, que ela contém mais algumas coisas bem interessantes aqui. Eu tenho um limite de orçamento, um valor que eu delimito, de quanto eu posso gastar para fazer todos esses mimos para os meus clientes, você está entendendo? Então eu sempre procuro otimizar o meu gasto, gastar da melhor maneira possível esse valor destinado para os mimos, de uma maneira que seja com coisas que eles deem valor e que possam também agregar valor e mostrar o meu trabalho como mais valioso. Dentro dessa sacola aqui eu tenho o seguinte, primeiro, uma bolsa de Corino personalizada com a minha logomarca, está vendo a bolsa aí no detalhe, né? Personalizada com a minha logomarca, para que serve essa bolsa? Essa bolsa é para quando o casal vai levar o livro para passear, cara, porque eles não vão levar um estojo gigantesco de madeira de lei para cima e para baixo e tal, para conseguir levar o livro, né? O que eles vão fazer? Vão poder colocar o livro dentro da bolsinha aqui e dentro dessa bolsa eles levam o livro quando tiver que levar para a casa da sogra, para um lado e para o outro. É muito mais prático, muito mais eficiente, muito mais bacana para o casal. Além da bolsa, eu tenho também aqui uma caixinha de chocolate, chocolate, né? Eu entrego sempre um chocolatezinho bacana, né? Um chocolate legal, o Ferreiro Rocher aqui no caso, né? Por quê? Porque eu gosto de chocolate, todo mundo gosta de chocolate. Tem gente que fala ah, eu não gosto de chocolate, mas todo mundo gosta de chocolate. A grande verdade é essa, chocolate é pior que cocaína, um pouco você come uma vez, você não para mais de comer. Então é legal, é bonito, é fofo, os casais gostam, um chocolatinho vai junto também dentro dessa minha bolsa como um mimo. Um outro detalhe aqui é um livrinho que eu faço questão de entregar, inclusive o seu Gustavo Cerbasi, o senhor tem a humbridade de me mandar uma mensagem, de me mandar um videozinho, agradecendo, porque eu já comprei muitos dos seus livros, com certeza, mais de 100, sou um dos maiores compradores, pessoa física do seu livro aí, hoje no Brasil. Então eu compro esse livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro que eu gosto, é um livro bacana, eu acho que é um livro legal para você presentear um casal que está no início da vida a dois aí, eu acho muito legal presentear com o livro, outra coisa que eu acho muito legal é ver bem a acalhar o momento de vida que eles vivem, que eles estão passando hoje, e outro detalhe interessante é o seguinte, eu escrevo à mão uma mensagem para o casal dentro do livro, dá para ver aí? Vocês estão vendo aí no detalhe a mensagem que eu escrevo à mão, e essa mensagem uma vez era meio padronizada, e de um tempo para cá eu venho personalizando ela de acordo com o casal que eu atendo. Queridos amigos Karine e Bruno, espero que entendam a letra. Muito obrigado de verdade por terem me escolhido como fotógrafo do seu casamento. Foi uma alegria participar dessa grande festa da sua família, tanto que em alguns momentos me senti até parte dela. Obrigado pela experiência. Aí tem um emotion muito mal desenhado ali, vocês viram, né? Quero aqui reforçar o meu desejo de que o nosso álbum seja o primeiro volume da enciclopédia de belas lembranças da sua família. Poético. Esse livrinho é a minha forma de cooperar com a transformação do nosso país, pois, a meu ver, empreender e prosperar são as bases para a construção de uma sociedade mais justa e digna. Esse casal, eles são empreendedores, eles têm uma clínica de odontologia e tal, achei bacana, né? Inclusive, faz parte da minha personalidade, essa parada de empreender, essa veia empreendedora, né? Então, acho legal passar para os meus casais aqui. Espero de coração ter merecido a sua atenção e atendido as suas expectativas. Sucesso e parabéns aos doutores, como eles são dentistas, né? Você entendeu? Doutores e tal. Eduardo Vanassi, 2018. Então, eu acho legal, acho que é mais uma maneira de você construir o valor e estar dentro também do meu orçamento, o orçamento que eu dediquei aqui para comprar, né? Para investir nos meus mimos, né? Eu chamo isso de encantamento contínuo. Toda vez que eu faço um processo desses, que eu monto os meus mimos, que eu compro as paradas e tal, eu faço orçamento, vejo o quanto eu gastei, vejo se eu posso economizar uma coisa, colocar outra, se eu posso otimizar o meu orçamento de alguma maneira. Para quê? Para que no próximo trabalho que eu for entregar, eu faça alguma coisa diferente e continue encantando cada vez mais. Além disso, tem aqui uma coisa que é nova. Não nova, já estou entregando há algum tempo e tal, mas nova com relação ao outro vídeo, né? Que é um estojinho lá da Mundo Diferente. Esse estojinho, ele tem um imã, né? Vocês estão vendo aí o imã, que a gente pode abrir e colocar uma foto de capa. Olha só que legal, tá? E dentro desse estojo, a gente tem aí, eu mando imprimir aqui na minha região mesmo, a gente tem as fotos que eu mais gostei, as 60, 70 fotos que eu mais gostei do casamento, impressas em papel velvet, que dão realmente um acabamento diferenciado e que os noivos podem usar para dar uma olhadinha depois, tal. isso é muito bacana, isso gera um impacto muito positivo nas pessoas depois para consumir as imagens de uma outra maneira, né? Além disso, eu tenho também esse pendrive, que foi também feito lá na Mundo Diferente. Vocês podem ver aí que é todo personalizado com a minha logomarca, né? Tanto o pendrive quanto o estojinho, né? Eles são personalizados com a minha logomarca para dar aí um destaque e realmente serem um negócio bacana, né? Eu coloco o pendrive junto aqui com as minhas, com as fotos, né? E vocês podem ver, olha que bacana que fica o estojinho, um negócio diferenciado, mesma madeira do estojo de equite barrosa, um negócio muito bonito, né? Para finalizar, eu não deixo de entregar também um DVDzinho, uma mídia queimada com todas as imagens que eu cliquei no casamento em alta resolução, todas as que eu escolhi, né? Na primeira seleção para esse casal provavelmente é tipo umas 700, 800 fotos que eu estou entregando, né? Essas fotos estão todas aqui em alta resolução. Obviamente não tem 700 fotos no álbum, né? Mas elas são a prova real, vai? A matriz de todas as fotos. E eu entreguei no pendrive também. Por que eu estou entregando um DVD? Porque o DVD eles não podem formatar, cara. O pendrive eles podem achar bonitinho, formatar, usar para outra coisa, o DVD não, né? O DVD, ah, mas não é todo lugar que lê DVD, eu sei que não, mas isso aqui é uma coisa que eles podem guardar como garantia, guarda lá junto com a escritura do apartamento, com alguma coisa assim. Isso aqui é um negócio que sei lá, daqui a um bom tempo ainda vai estar com as imagens aqui garantidas e é também uma segurança minha com relação a ter um backup a mais das fotos aí do casal. E esse então é o pacote básico aí do Eduardo Vanass, que nem é nem tão básico assim, né? Mas é meu pacote base, é a partir dele que eu trabalho, é a partir daí que eu ofereço os meus trabalhos, né? Isso também serve para ancorar os meus preços e também ancorar o nível de qualidade do meu trabalho, o trabalho sempre com com os materiais de mais alta qualidade que eu posso encontrar dentro dos meus fornecedores, dentro da Indimagem, da Mundo Diferente. Espero que vocês tenham gostado e desejo aí um 2019 maravilhoso, com muitas conquistas e que vocês possam me mandar aí os pacotes de vocês, os kits que vocês entregam para os noivos, cada vez mais lindos, cada vez mais encantadores. E mais uma vez eu te recomendo que assistam o vídeo que eu gravei lá, acho que uns dois anos atrás, mostrando aí um pacote que eu fiz para os meus noivos, o meu pacote antigo que já tinha uma série de coisas legais e tal, mas não tinham vários detalhes, não tinha livro HD, não tinha pendrive e tal, e vocês vão poder ver se ele se adequa à realidade de vocês e conhecer um pouco mais também de um pacote com ensaio fotográfico.